Vamos ser rápidos e objetivos em um bagageiro da Thule, dessa vez o Ranger 90 para vocês. Um bagageiro com amplo espaço para sua bagagem, podendo caber até 280 litros, transportando até 50 kg de carga. E o principal diferencial desse bagageiro é que quando ele não está em uso, você consegue remover facilmente do seu carro, dobrá-lo, colocar em uma case que já vem no kit deste bagageiro específico para ele e colocar dentro do seu porta-malas. Possui um material resistente à água, com as costuras soldadas e um zíper selado. E para finalizar, a Thule trazendo mais uma solução para a sua viagem. DECAL 136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender. E aí Acessórios, a toa Acessórios, a dire collegão